Bom galera, vou mostrar aqui pra vocês Como é que a gente vai encaixar E deixar aqui perfeito Então Vou botar a luz aqui Aqui, cadê a chavinha? Aqui é a travinha Essa aqui é a travinha Essa é uma das travas Que vai travar essa peça Tem uma em cada ponta Essa aqui é outra Essa aqui Tem uma aqui E tem outra aqui Tá bom? Então vamos lá Primeiro a gente encaixa A primeira A capa, a moldura do Astra Ela encaixa de cima Pra baixo Tá bom? Então primeiro a gente modela aqui Na hora que for travar A gente modela aqui Certinho Tá? Então deixa meio que já no jeito Aqui O que a gente vai fazer? A gente vai usar a mão aqui Tá? Vamos lá Essa aqui é meio chata Então a gente deixa meio que na reta Vocês vão ver que essas travas Elas vão pegar aqui na peça Tá? Então aqui já deixa meio que no esquema Porque ela tem que travar Ela vai travar exatamente nas beiradas da peça Da peça aqui Nossa, que calor Então vamos lá Então aqui a gente coloca A gente coloca Tá Agora aqui Vamos chegar aqui Encostar aqui Não, aqui tá errado Calma aí Aqui desalinhou Então aqui a gente vai puxar aqui Aqui ó Aqui travou bonitinho E tal E a gente vem apertando aqui agora Aí o que vocês fazem? Vocês vão lá Nessa travinha na mão Que eu mostrei pra vocês Vocês apertam ó Aperta a travinha junto com a peça Perfeito E tá aí ó Tá alinhadinha Tá vendo? Aqui tá beleza Vamos confirmar A primeira aqui ó Tá travado O segundo Tá travado E o terceiro Tá travado Tá Aqui eu só tô mostrando pra vocês Porque depois eu vou colocar Multimídia aqui Eu vou ter que puxar um pouquinho De novo depois Tá Pra poder encaixar Tá bom? Tudo bonitinho aqui Mas é assim ó Tá aí ó E tá perfeito No nível Bonitinho Do jeito Do jeito Que tem que ser Depois a gente aperta A gente dá uma apertadinha Fixa Fixa bonitinho E Já era Esqueci de um detalhe aqui Galera É o seguinte Depois que você colocar o somzinho Tudo Né Depois que você colocar o multimídia O som Tudo bonitinho Tá Se você quiser regular Se você quiser regular de novo Pela essa presilha Se precisar Você pode fazer Na parte de baixo Você pode fazer pelo Por aqui ó Você tira o cinzeiro Tá Você tira o cinzeiro E Daí você faz por baixo Aqui ó E você consegue Opa Você consegue acesso Por aqui ó O mesmo esquema Fechou Então É isso daí Lembrando que você pode fazer isso também Se você precisar apertar Depois Você pode fazer por aqui também Sem o Sem o O Bom galera E aqui ó Depois eu vou limpar o carro Mas esse é o resultado final aí ó Tudo certinho aí Tá Tudo alinhadinho Tudo bonitinho E é isso aí Tá Tchau